Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos novamente aqui na TV Cidade, canal 14 da NET, para falar desse tema que está bombando na Serra Gaúcha, o tema inovação. Semana passada eu trouxe dois amigos e eu disse, afirmei aqui com eles, que existe sim grana para quem está querendo investir, empreender ou crescer no meio da inovação. E eu, que não sou boba nem nada, trago hoje para vocês a prova viva disso que a gente comentou no programa anterior. Quero dizer para vocês que foi assim, uma surpresa, mas eu acredito demais no universo. E o Resolvendo tem disso. Eu, ó, pesquei o cara da Finep, porque eu estou apaixonada por isso. Finep é feminina, né? E ele está aqui hoje juntamente com duas incríveis mulheres que estão desbravando toda essa área da inovação. Eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muita alegria aí na sua casa. Senta, você mulher empreendedora, você que gosta da inovação, que a sua filha fala tanto disso. Senta um pouquinho, baixa aí, ó, a água no feijão, diminui o fogo e presta atenção. Porque quando a gente fala em solução, dinheiro no bolso, condições para a gente realmente trazer soluções para os nossos dilemas de empreendedoras, eu acho que vale a pena parar e ouvir. Quero agradecer aqui a presença do Alexandre, o nosso analista da Finep. Nunca mais vou errar isso, né? Muito obrigada por você estar aqui. Tassi da Inova Bento. Fer, sabe que, ó, tu mora no meu coração há muito tempo aí. Obrigada por também ter aceitado esse convite. Quase de arrasto, mas ok, né? E assim, conta, Alexandre, para a gente como é que é que nasceu essa coisa de estar em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, nesta data, no meio de junho, para falar sobre um prêmio, sobre uma condição, todo um trabalho para financiar, capacitar e desenvolver startups que têm um comando feminino. Sim, boa tarde. Exatamente isso. A gente está, eu sou grato aqui ao espaço concedido pela Telecidade de Farroupilha para divulgar, né, esse nosso programa chamado Mulheres Inovadoras, que a gente está na quarta edição do programa e tem sido um programa de muito sucesso, um retorno das participantes, das empreendedoras participantes fantástico e a convite aqui da Inova Bento, da Fernanda, vim para cá para divulgar o programa, né? Então, é um programa que foi lançado no dia 21 pela ministra da Ciência e Tecnologia, que eu tenho uma ministra, e é um programa em parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia com a FINEP, exatamente para apoiar o empreendedorismo feminino. Esse programa FINEP, ele é bem maior que isso, né, depois a gente pode explorar um pouquinho mais, mas esse programa especificamente é um programa que é um prêmio, é uma aceleração, que é uma forma de capacitação da empresa, da empreendedora e que ao fim tem um prêmio, né, de entre 52 e 100 mil reais. Segura, segura que isso precisa repetir. Gente, é um prêmio, tá, que as participantes ganhadoras podem ganhar de 52 mil reais a 100 mil reais. É prêmio ou não é prêmio, né? E hoje eu participei da reunião Inova Bento, né, e assim, gente, é um prêmio. Como disse o Alexandre quando estava demonstrando, não há uma organização pós-recurso, né? A pessoa é seu prêmio, se você quiser fazer uma festa, é seu prêmio, mas a gente sabe que é interessante a utilização do dinheiro, do recurso para o fomento da empresa, né? É bastante, gente, é muito dinheiro para empreendedoras, para negócios que às vezes o recurso está tão escasso, né? E assim, eu acho que é bastante importante também você frisar, quatro anos, né, Alexandre? Então, apesar de ser, eu acho que a primeira vez que eu, pelo menos, sei que a FINEP vem até o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, para fazer a divulgação em específico desse programa, já são quatro anos. Então, sem politicagem, tá, gente? Não tem nada a ver que é o programa deste ano, deste governo. Não, é uma coisa que já é construída, que já é consolidada, e é legal de ver isso, né? Foram 317 inscrições de mulheres na última edição aqui da Regional Sul, vamos chamar assim. Não, não, isso foi nacional, né? 300 e... Vou com risco de errar um pouquinho, 311 na última edição, mas nacional. Então, é até importante destacar isso, que é um programa que ele tem um recorte regional, que a gente entende que são muitos... Os desafios de cada região são diferentes. Então, é... Aqui eu estou... A gente está fazendo essa divulgação aqui no Sul, a gente entende que é um programa de Estado, né? A FINEP, como uma empresa pública, ela vem cumprindo esse papel de Estado. Então, a gente aprendeu... A primeira versão do programa, ele não era regional. Aí a gente entendeu que tinha uma concentração, Sul-Sudeste, por exemplo, né? Então, a gente... Não era economy. Não era. Aí a gente vai aprendendo. É um processo, assim como uma startup, né? Uma empresa jovem que vai aprendendo. A gente lá na FINEP também tenta ir aprendendo nos processos, né? A gente ouve muito o retorno das empreendedoras. Então, é regional. Então, a gente está vindo aqui, a gente está fazendo um esforço, assim, importante. Tem gente neste momento em Mato Grosso, na região norte, está espalhado pelo Brasil, que a gente entende que é importante e é preciso fazer, conhecer, né? Apesar, a gente, às vezes, fica muito naquele espaço que a gente já está delimitado, né? E a gente já teve muitas empresas do Sul, não sei o número precisamente nesse momento, mas são empresas incríveis, de mulheres incríveis e para a gente da FINEP também é um processo de um aprendizado enorme e que eu tenho um orgulhozinho de fazer parte disso. Apesar de não ter vindo uma mulher, não veio mulher porque a gente está, a gente está, manda esse barbudo para cá, né? Mas a gente está num processo tão intenso de divulgação que acabaram as mulheres da FINEP disponíveis e me mandaram. Então, eu obedeci as mulheres que comandam lá o programa, né? E eu estou aqui. Então, assim, é um prazer enorme e novamente agradeço aí o espaço que você tem. Mas é que, Alexandre, é natural, assim, esse teu conceito de que esgotaram-se as mulheres dentro do processo, né? Se a gente for pensar nos dados que você mesmo trouxe hoje na nossa reunião, são 78% de homens fazendo gestão e fazendo lançamento e desenvolvendo startups. Então, a tendência era ter muito mais homens também tendo um olhar para esse modelo de negócio. Então, é muito natural. E ver a virada de chave, né? A busca, o entendimento de que esse é um espaço que nós também podemos ocupar, né? Devemos ocupar. E é nessa hora que eu percebo quando adentro nesses meios, e eu adoro, resolvendo me dar essa oportunidade incrível de adentrar em N espaços e aprender muito com eles, ver a busca, né? E para você que está correndo agora, andando, trilhando esse caminho, eu acho que você também deve ter essa mesma sensação de ver a busca ávida das mulheres por isso, né? Hoje lá, mais cedo, em Bento Gonçalves, no evento, eu fiquei muito surpresa e gostaria que a Tassi e que a Fernanda também comentassem sobre isso, porque a princípio, a minha pouca crença no modelo, eu achei que a gente ia ter menos adesão lá, né? Uma cidade menor, né? Toda essa construção. E tinha mais de 20 mulheres lá. Eu fiquei encantada com isso, né? Então, Tassi, conta para nós como é que foi para você que é nova nisso. Daí depois a gente passa para a Fernanda, que já é uma mulher desse mundo, né? Conta, Tassi, como é que você se sentiu recebendo essas mulheres e todo aquele movimento para você que também está adentrando agora. Você estava contando para mim que o inovamento, ele é algo novo na tua carreira profissional e como é que está sendo beber dessa água? Está maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de ver tantas mulheres. A gente divulgou, se esforçou, né? Eu tive várias mulheres do meu círculo que estavam lá hoje e eu acredito que as pessoas sempre perguntam para mim assim mas o que é esse inova? O que vocês fazem lá? E o inova, eu posso dizer que eu entrei no ecossistema faz pouco, vai fazer um mês e pouco. Eu tenho uma empresa de consultoria de marketing e transformou a minha maneira de ver os negócios. Eu tinha na minha cabeça que os negócios, eu não podia compartilhar as minhas ideias. Eu acredito que muitas pessoas têm isso, né? E no inova, as primeiras vezes que eu fui lá trabalhar, hoje o inova tem um espaço, um co-work, né? Para as pessoas trabalharem lá. Então eu vou toda semana, vou trabalhar lá. Meu escritório é móvel, né? E o inova me abriu a cabeça assim, total. Nas primeiras duas semanas eu fiquei fechada. Eu só escutava e pensava. Gente, que povo louco será, né? Que tudo isso... E aos pouquinhos a gente vai conhecendo as pessoas e as pessoas vêm conhecer o teu trabalho, tu conhece o trabalho do colega e automaticamente tu pensa assim, nossa, mas eu tenho uma ideia. Nossa, será que tu pode me ajudar? E essa troca, quando a gente está num ambiente, eu digo assim, que a gente está na nossa caixinha, resolvendo os milhões de problemas que a gente tem, a gente não consegue olhar para fora. E quando a gente está num ambiente de inovação, principalmente com muitas empresas de tecnologia, e a gente, eu que trabalho com consultoria, tenho muitos clientes, a gente tem muitos problemas, lá a gente consegue se conectar e conectar essas empresas a essas empresas, né? E fazer essa solução do problema. Então o inova para mim está maravilhoso. e a Fê que está fazendo essa divulgação, está incrível. E muito feliz de todas aquelas mulheres que estavam lá hoje. Fê, para ti que já transita nesse mundo e a gente já teve essa conversa, tomando café... Fora do ar. Fora do ar, em várias situações, aquela conversinha básica de como é que tu faz para lidar nesse mundo masculino, né? Que é amplamente masculino. e ter o sucesso e o destaque que tu tens, porque a tua carreira nisso é referendada, a gente sabe, que não é uma... Tu não está surfando essa onda, não é uma novidade para ti, tanto que tu sempre diz, tem que incentivar, tem que falar mais sobre isso, a gente precisa ter. Como é que você está vendo agora, dentro do Inova Bento, com todo esse respaldo, porque é um respaldo, a gente sabe que o Alexandre confirmou aqui, uma suspeita minha, que você está em Bento Gonçalves, a convite da Fernanda. Calma, muita calma nessa hora. Então, conta para nós como é que está sendo essa experiência e esse momento 2023, né? Que eu acho que mudou bastante essa coisa da inovação. Primeiro, te agradecer o convite, Perla, a gente tem um carinho muito grande, né? De muito tempo, quero agradecer o espaço, né? E a companhia vem acompanhada hoje de duas referências aqui, é muito legal. Bom, acho que antes de tudo, vou só dar uma contextualizada, né? Porque a Perla falou em Inova Bento, Inova Bento, Inova Bento, né? Acho que é importante só a gente fazer uma ressalva aqui no início, antes de tudo, né? E falar um pouquinho o que é esse movimento que a gente está fazendo lá em Bento e que a gente quer que se expanda para todas as nossas cidades da Serra porque inovação não tem limite de município, né? A gente fala de todo mundo junto, isso é bem importante. Bom, Inova Bento, então, é um movimento que está acontecendo de muitas taças, de muita gente que está lá, de muitas Fernandas, enfim, não vou citar o nome de todo mundo porque a gente está mobilizando muita gente, né? Mas em torno de discutir a inovação, né? Então, a gente se organizou, nós somos uma associação que todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo trabalha junto, todo mundo brilha junto, né? A Tássia, a gente diz, se eu não for aparecer na câmera, vai sim, porque tu faz parte disso, a Tássia trabalha no bastidor, tá, gente? Ela não gosta de aparecer, mas a gente arrasta porque é todo mundo junto. Mas é justamente essa construção que a gente faz em colaboração, né? Então, a gente é um ambiente de inovação, colaborativo, que tem como missão deixar as pessoas mais conectadas, fazer pontes, e também disso, abrir portas. E uma das portas é programas como Mulheres Inovadoras. Então, é nosso trabalho, é nossa essência conectar e trazer pra perto assuntos que às vezes parecem muito longe da realidade da empreendedora, que às vezes está num pequeno negócio e diz assim, bah, mas 50 mil reais faria toda a diferença no meu negócio e poderia chegar em níveis que nem ela imaginou. E às vezes tem uma mentoria que acompanha aquela palavra, aquele direcionamento, às vezes até o próprio processo da gente se desconstruir o que a gente está pensando, mudar a rota, né? Eu acho que isso é muito importante. E é isso que um ambiente de inovação faz por empreendedor. E aí, seja homem ou seja mulher, né? Eu acho que a gente fala que, né, estamos puxando um programa de mulheres inovadoras porque a gente precisa fomentar as mulheres na inovação, mas não é uma exclusão, né? A gente tem que estar todo mundo na mesma pegada. Claro que aqui a ideia, né, o Alexandre pode me corrigir mais do que qualquer coisa, é abrir a porta e incentivar que a mulher seja protagonista, o que muitas vezes em algum momento ficou deixado pra trás. E nós, como motivadores do ambiente de inovação, a gente tem que trazer esses temas à pauta, tem que trazer essa oportunidade de ser conhecida a todo mundo. Então, a gente conta muito com a Alexandre, né, e outras iniciativas de diversos momentos, né, mas a ideia é trazer esses assuntos pra perto da gente e tirar o medo, é dizer que pode subir ou que o meu negócio pode vir a ser um grande negócio e acho que essa é a nossa missão de todo dia. Acho que a gente tá lá todo dia compartilhando, dividindo, né, buscando, trazendo um parceiro, né, falando de um fomento e fazendo aquele negócio ser maior. Então, é pra isso que existem os ambientes de inovação, é por isso que os ambientes de inovação são abertos, são pra gente, né, pra gente viver aquele momento e pra gente discutir todas essas pautas. Às vezes é tecnologia, às vezes é tendência de mercado, às vezes é fomento, né, mas de forma geral a gente tem que ser um espaço de conversa. Acho que é isso que é o principal objetivo. E hoje, né, já que a Pela falou de hoje de manhã, hoje de manhã a gente discutiu, então, Mulheres Inovadoras, um programa da FNEP que tá com a inscrição aberta até dia 8 do próximo mês. 8 do mês. Desculpa! 4 do 8. Eu tava com 8 na cabeça, mas 8 é o mês. 4 de agosto. Ah, dá bastante tempo. 4 de agosto, então dá tempo de olhar o edital, de entender. E se não for pra ser nesse edital, peraí, vamos ver o que esse edital tá querendo que eu entregue, né? Aqui tem algumas dicas interessantes pro meu negócio que talvez eu possa vir a pensar e botar no meu planejamento pra em 2000 e vir submetendo de 24 pra 25, né? Alan, socorre eu aí. Bota aqui a legenda, o link do FNEP aqui, aonde a mulher pode se inscrever. Porque eu não quero desculpinha. Ai, eu não sabia onde é que achava. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Pode se inscrever. É isso aí, é isso aí. Alexandre, hoje, quando a gente falava sobre isso, você trouxe à tona a questão exatamente de o grande detalhe é que às vezes participar já vai ser um impulsionador pra conhecer melhor a tua própria empresa, pra entender o teu negócio e responder perguntas que talvez você não tenha se feito. Eu achei incrível esse teu gancho, porque comentando com a Fernanda, com a Tassi também, é claro que 50 mil resolveria o problema de muitas mulheres empreendedoras. mas fazer parte do processo e participar das mentorias, se for ver o valuation disso, é muito maior do que os 50 mil, né? Eu acho que esse é o grande convite pelo que eu percebi do teu evento, da tua vinda, do investimento que o Estado tá fazendo, porque, querendo ou não, tá deslocando analistas, tá investindo no transporte, em toda essa logística do processo pra se aproximar da ponta. Eu brinquei com o Alexandre antes ali, eu disse, na minha percepção, claro, eu sou nova na inovação, mas é a primeira vez que eu vejo, né, o ao invés do vem a nós, é o vosso reino que tá indo, né? É o cara que tem dinheiro que tá vindo buscar as empreendedoras. Gente, eu tô aqui, eu quero ajudar de verdade, eu não tô lá no topo do iceberg, porque eu acho que esse é o grande, a grande mudança de pensamento dessa questão, né, Alexandre? Vocês sempre existiram, o Ministério da Inovação, Tecnologia, de algum nome, de algum jeito, o recurso sempre existiu, a condição sempre existia, mas eu acho que esse movimento de realmente, cara, eu quero atender você, eu não tô aqui inacessível, eu sou próximo, eu realmente existo, eu não sou um robozinho, eu sou de carne e osso e tô realmente preocupada. Eu acho que esse é o, se eu conseguir resgatar alguma coisa do que a gente aprendeu lá hoje, tem essa essência, né? E eu quero que tu traga isso pra todas nós, que estão ouvindo, e os homens também, gente, porque a gente tá falando desse projeto em específico que trouxe o Alexandre, mas tem outros N braços que vocês comentaram lá, rapidamente, se tu quiser pincelar alguma outra coisa desses também, fica à vontade. Primeiro, eu não sei se eu sou, fiz uma apresentação muito boa, vou ser muito brilhante, ou os dois? Porque você fez um resumo perfeito, né? Primeiro, né, pegando alguns pontos, o próprio processo de inscrição, né, de você se submeter ao processo, ele já é uma forma de capacitação, porque você vai ser confrontado com alguns questionamentos ali que talvez você não tenha feito ainda. O processo de aceleração, propriamente dito, que vem junto, quer dizer, uma vez aprovado, você submeteu, então a gente seleciona do Sul, por exemplo, seis empresas, seis startups, né, com um projeto inovador, etc., de acordo com os requisitos que está lá no edital que ela já colocou aqui o link para a gente. Uma vez você aprovado, você passa por um processo de aceleração de sete semanas, que você tem uma mentoria, uma mentora, que é uma mulher, esse é um programa que a gente tem uma força feminina muito grande, então tem uma mentora que vai te acompanhar, não é um curso, uma aula, é alguém que vai olhar para o teu negócio de maneira detida, vivenciada, olhando o teu negócio, o que você faz, o que você vende, onde você quer chegar e eventualmente ajustando como foi falado. E depois você tem a premiação, né, mas a gente percebe pelas pesquisas, e é um processo que a gente vem medindo o tempo todo, que o valor do processo de mentoria acaba sendo assim, do tamanho do prêmio, no mínimo do tamanho do prêmio, mas muitas empresas saem transformadas dali. E eu acho que infelizmente, inovação é uma coisa ainda que a gente não tem na nossa, não está espalhado na nossa cultura, talvez, e eu acho que é um desafio que não está vencido, mas é um desafio do Estado, da FINEP, como um agente de inovação, de levar isso para lugares que a gente não conseguiu chegar, porque o Centro Rio, São Paulo, vai a Porto Alegre, assim, o pessoal já conhece bem a FINEP. Então, eu acho que, eu sugiro que acesse o site da FINEP, a FINEP tem um conjunto de programas para diversos estágios das empresas. A FINEP, só para fazer um resumo da FINEP, a FINEP, ela apoia todo o processo de inovação, desde ciência e tecnologia, a ciência básica, os equipamentos que você vê em algumas universidades, parte deles foram financiados pela FINEP. Então, desde o comecinho até, às vezes, uma grande empresa que gera, que a gente entende que possa gerar empregos com alto valor agregado que desenvolva uma região, elas também são contempladas, são clientes da FINEP. Então, tem um longo espectro que a gente cobre. Então, eu convido-os a conhecer a FINEP, o Ministério de Ciência e Tecnologia e a FINEP. Alexandre, o nosso tempo está terminando. Eu disse para vocês que vocês ficaram apavorados, eu falei que era pouco, mas a gente sabe que esse é um tema recorrente e quero te dizer, Alexandre, os demais participantes da FINEP e meninas, as portas da TV estão abertas para vocês, tenham certeza disso. Tudo que vocês quiserem comunicar, trazer, porque esse é o papel do Resolvendo Dilemas, trazer informações e soluções para as pessoas e coisas que estão aqui. Não é aquela coisa que eu tenho que ver lá nos Estados Unidos, não sei o que, não, está aqui, acessível, falando a nossa linguagem, traduzindo isso. Então, Alexandre, estou assim, radiante de alegria por você ter aceitado esse desafio de vir aqui no meio da tua agenda, atravancando tudo, mas eu acho que esse é o caminho a gente fazer com que a inovação, que o conteúdo e que nós como comunidade, como espécime, o ser humano precisa aprender a ser colaborativo. Eu acho que essa é a grande lição para o futuro, para que a gente não se extingua entre nós mesmos. Eu acho que esse é o caminho. Eu quero agradecer a vocês pela presença e, ó, está aqui o link mulherada, ó, é só tenta, vai que dá, né? O não você já tem, tá bom? Beijo grande! Tchau! 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 Tchau!